O curtir de hoje é direto de Rondonópolis, isso porque a Comissão de Educação da Assembleia trouxe para cá o debate sobre segurança nas escolas. A ideia é de discutir com a comunidade escolar e também com especialistas e autoridades alternativas para enfrentar esse problema que tem tirado o sono de pais e professores nos últimos meses, tanto pelos recentes ataques a escolas, quanto pelo clima de terror que se espalhou com a internet. A TV Assembleia acompanhou todo o debate e você confere a matéria no canal 30.1 e, claro, na nossa página no YouTube. No site da ELE também tem matéria sobre a urgência e essa reportagem bem completinha com apanhados os projetos de lei que tramitam no Parlamento. Aproveite e acompanhe a gente na rádio e nas redes sociais também. Até a próxima!